Bom dia, 17 de janeiro, quinto dia de Jornada MLV, e hoje, hoje eu pretendo ler bastante. Talvez não tanto quanto ontem, porque hoje eu tenho de novo treino, às oito, começa o meu treino de rolê-derby, e eu vou chegar bem acabada, então à noite provavelmente eu não vou ler nada. Mas eu tenho aí o dia todo pra conseguir ler bastante coisa. Então, bora lá! Então que essa maratona literária, ela começou dia 13, hoje já é dia 17, hoje é o quinto dia de maratona, e eu já cumpri os dois favores do rei. De vez em quando eu dou uma passeada por Elben, pra ler o livro que eu devia ter lido em 2017, que é o Ema. E por último, agora eu resolvi visitar a Cidade Celeste, lendo o Clube do Filme. Então, ainda me faltam visitar duas cidades nessa maratona. Só que ainda tem bastante tempo, e eu tô bem confiante. Vocês estão vendo essa cara de acabada? Essa é a minha cara, depois de ter passado um dia todo de procrastinação, em que eu li apenas dois. Isso mesmo. Dois capítulos de Ema e só. Foi tudo que eu li o dia todo, foi tudo que eu consegui ler, eu tô muito cansada, eu quero muito dormir, e eu procrastinei o dia inteirinho. E ainda tive treino de roller derby, que me deixou morta, mortinha com farofa. Então, tô até com vergonha de falar. Depois de um dia tão maravilhoso que foi ontem, que eu li tanto, cumpri todas as promessas, eu tô aqui, com essa cara deslavada pra dizer. Foram 12 páginas lidas hoje, o que totaliza 468 páginas, um livro lido e dois desafios cumpridos. E uma vergonha descomunal. Eu vou ficando por aqui, porque eu nem sei por onde começar a me desculpar, por essa vergonha que foi o dia de hoje, esse flop total, de nenhuma meta atingida. Não tem nenhuma desculpa. Foi só procrastinação, pura e simplesmente. Então, eu espero que amanhã isso não se repita, que eu consiga dar um jeito, recuperar o tempo perdido e dormir, porque eu tô morrendo de sono. Eu vejo vocês amanhã com mais um vlog dessa jornada MLV. Tchau e até amanhã.